E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Extinction, continuando a nossa saga do Dodo Rex, galera. Tô aqui naquela caverninha de frente pra nossa base, aquela caverninha que a gente veio com o espinozinho, com o nosso espino alfa aqui. Eu vou aqui rapidão, e acho que é, vamos mergulhar aqui, galera. Acho que é aqui que tem que descer. É aqui mesmo. Vamos por aqui, funcionamente. Olha o meu folho, como é que tá meu folho? Meu folho desce bem devagarzinho? É, é porque eu tenho muita, né? A vida também tem bastante, por isso que tá... Ó, vamos descer aqui, vamos ver se esse daqui que é o Hunter, galera, porque eu não tô lembrado. Vou botar até um... Não, esse aqui é o Immune, galera. Beleza, mas eu peguei outro Immune, né? Immune na frente de casa. Vou matar essa bicha aqui logo, galera, pra poder parar de dar trabalho, né? Ó, metendo bala nela aqui. Morreu, beleza. Vamos colocar aqui o artefato. O artefato não. Vamos colocar o portal aqui. Beleza, vamos escrever aqui, ó. Artifact Immune. É com dois M, né? Deixa eu checar. Eu tô colocando isso aqui em todos os artefatos, galera, que eu não botei portal ainda. Beleza, artefato Immune. Eu não vou botar o off daí, Immune, não precisa. Beleza, vamos lá na nossa base, que eu vou ver se a gente... A gente vai checar se a gente tem o teleporte ou não. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar um portal no chão, vou escrever o nome do artefato, porque eu botei, né? Artefact Hunter. E vamos ver se a gente tem o teleporte pra lá. Eu vou lá pro outro lado, pra não poder um teleporte não é um bicho nosso, né? Eu vou checar aqui, galera, se a gente tem ou não o teleporte pra lá. Pra o Hunter. Artefact Hunter. Se ligar o portal é porque a gente tem. Artefact Hunter. Vamos ver. Não temos. Tá vendo? Como eu suspeitava. Não temos. Eu vou ver na wiki, onde é que fica o Certifact of the Hunter. E nós vamos lá buscar um dele, pra poder a gente fazer a cela. Vou mostrar pra vocês aqui. Já reuni aqui todos os materiais necessários pra poder fazer. Peguei lá a nossa essência. E terminei de farmar... Ó, o tubarão tá enchendo o saco. Terminei de farmar os peltos. Cadê os peltos? Tem quatro ali. Eu acho que o tubarão morreu. Tem uma porrada aqui, ó. Dois mil. Dois mil e quatro, né? Beleza. Sempre fica assim, esse negócio. Cadê o Dodorex? Aqui, ó. Só falta só o artefato pra fazer a Matrix. Pra cela... Dodô. Oxe, botei errado. Dodô. Pra cela do Dodô, só precisa da Matrix. Então, a gente só precisa... Então, recapitulando tudo, a gente só precisa do artefato of the Hunter. Então, vamos procurá-lo. Ok, galera. Olha só, temos boas notícias. Eu pedi pra Kali ver pra mim na wiki aqui rapidão. Porque se eu ficar abrindo navegador e tal, vai ficar enchendo minha memória e vai acabar lagando meu jogo. Então, olha só. Ela falou que o Hunter, ela viu na wiki, ele fica junto com o pack naquela caverna de cogumelos que a gente foi. Então, eu vou botar aqui, artifact, pack. É na mesma caverna. Então, a gente só precisa andar um pouco pro lado dessa caverna. Dentro daquela caverna lá, andar um pouco e a gente vai achar o pack que nós temos. Ok, estamos indo. Eu tinha escrevido errado. É off pack que eu botei. Vamos aí, vamos ver. Vou ativar meu voo logo. Porque aqui é treta. Ó, tem um ali que é o pack. Eu não vou pegar porque tem muito bicho aqui nessa caverna ali dentro. Não precisa a gente pegar isso agora que já temos. Quando a gente precisar, a gente vem aqui pegar. Opa, tô tomando uma porrada aí pra todo lado, hein. Meu Deus, galera. Olha só a cabeça, velho. Eu botei o Off Hunter. Eu tinha sim o teleporte do Off Hunter. Olha aí. É, mas conseguimos do mesmo jeito. Da próxima vez eu não vou mais me perder. Sai... Opa! Meu Deus do céu. O bagulho tá louco. Errou, errou. Errou não. Acertou? Não pegou não. Sai fora, sai fora. Eu não vou mais me perder porque se a gente tivesse feito logo o negócio... O negócio do... Tivesse feito logo o negócio do... Como é que fala? Pra poder... A gente vir teleportar pra esse negócio certinho. Não teria acontecido isso. Não estaria com essa treta, né? De confusão de nome. Já teria botado o nome e ficado tudo certinho. Eu tenho um pôr de um... Num bisouro ali. Mas não vai fazer nada com a gente, não. Embora colocar no chão aqui... O teleporte pessoal. Porque se a gente colocar outro... Se a gente for lá no outro pra poder ir pra casa, vai... Vai demorar muito, né? Vambora. Opa! Ativa. Sobe em cima. Beleza. Vambora. Chegamos em casa? Dentro de casa já, hein? Like. Teleportou. Deixa eu vir pra cá. Tá renderizando nossa base ainda. Colocar aqui. Já estamos com dois artefatos. Cadê? Dodorrex. Beleza. Vamos fazer. Nós somos o bichão, hein, galera? Que trabalheira do nada. Aqui. Dodorrex. Cedo. Eita, cuzão. Que trabalho bom. Trabalho bem... Tomara que valha a pena, né? Trabalho com recompensa boa, né, galera? Ô, louco. Beleza. Já craftou aqui a nossa cela. Vamos pegar aqui... É... Aqui, ó. Nossos flashes que temos aqui. Todas as flashes que temos. Aí, 35. É bastante. Muita flash até. A gente tem vários tiros pra errar. Se quiser. Se quiser não, não é bom errar, mas... Tá aqui a cela do bichão pra gente tomar ele. E nós vamos lá tomar o nosso Dodorrex. Nossa, temos o Dodorrex. Agora vamos ter o Dodorrex. Dodorrex não, né? Eu tô falando Dodorrex, galera. Mas... Parece que sai Dodorrex. É... Ativemos o set aqui. Dodorrex. Dodorrex. É... Dodorrex é o pequenininho. Vamos pra lá direto? Porque... Porque nós já temos tudo. Temos arco na mão. Temos a cela. Não vamos usar outro bicho. Ele tá dentro da água rodando. Vamos ver se ele tá lá ainda. Era bom a gente usar uma tartaruga. Eu vou ver se a gente vai ter que usar uma tartaruga ou não. Porque ele atira bola de fogo. Então... Eu vou ver qual que vai ser. Eu vou dar um tiro nele. Se ele ficar rodando do jeito que ele tá lá, eu vou aproveitar esse roda-roda dele e vou domar ele ali mesmo. É bom se ele não... E também vai ser muita sorte. Se ele não sumonar nenhum Dodorzinho pequenininho. Porque senão vai acabar batendo nele. E onde é que o bichão tá? Ah, ele tá ali rodando ainda. Olha só. Eu vou dar com o dardo. Pra ver. Nada? Acertei. Olha a bola de fogo. Lá vem. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ele vai atirar. Ele vai atirar a bola de fogo. E vai dar merda. Eu posso agarrar ele pra longe, galera. Ele tá parado. Ele vai atirar. Eu acho que dentro da água ele não atira. Essa é uma boa oportunidade pra gente tomar ele, galera. Deixa eu ver se esse aqui tá dando topo. Não, ele tá. Tubarão, velho. Não atira. Dentro da água ele não atira. Essa é uma boa. Eu vou levar ele pro... Eu não posso levar ele pro fundo, não. Ele não tá... Ele tá com muito pouco topo. Muito pouco. Isso aqui não dá e tá mais nem podendo, galera. Eu vou ter que chegar perto dele. E se ele me dar um tiro, ele vai quebrar toda a minha roupa, eu acho. Errei. Tem que fazer ele ficar parado. Acertei. Ah, não. Ele sumonou os dodazinhos. Tem muita gente lá, galera. Tem que esperar ele matar. Olha isso. Quanta raia. Meu Deus do céu. Vamos ter que ir mantendo topo com isso aqui. Devagarzinho. Vou desmaiar os bichos em volta. Ele matou. Nossa, ele é muito forte, velho. Ele tá botando o pé no chão? Se ele botar o pé no chão, ele vai me matar, galera. Pera aí. É muito bicho, velho. Aquático. Olha isso, velho. Vem pra cá, vem. 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 Eu tenho que fazer o topo dele subir o tempo todo, galera. O tempo todo subindo. Acertei o Pelagones. Pelagones. Deixa eu ver como é que tá o topo dele. 70 mil, velho. 75. Tá ridículo esse topo. Preciso dar muito dano nele. Muito hit. Só que com essa paradinha aqui, galera, não adianta nada. Isso aqui não faz nem cócega no topo dele. É muito rápido que desce. Eu preciso que ele saia de lá, velho. Preciso muito que ele saia de lá de dentro dessa água. É muito... Olha isso, velho. Tá empestado de tubarão aqui. Eu acho que ele tá mais de boa agora. Ele matou todo mundo. Eu vou tentar... Eu vou tentar fazer de novo. Vou chegar pertinho já que ele... Ele vai ser uma noduduzinha, né? Toma uma. Não, errei. Toma uma. Eu preciso de cinco flechadas seguidas. Ele tá no chão? Não, ele tá nadando. Ele tá nadando. Assim não dá. Assim ele fica muito embaixo de mim. Eu não tenho ângulo pra acertar ele, galera. Assim não tem ângulo. Errei. Ele virou. Tá difícil. Na moral, tá difícil mesmo. Olha a cara entra aí. Me ajudar. Tá difícil por causa do ângulo. Por causa dessa situação que eu tô aqui, ó. Dentro da água, velho. Eu não sei se é bom ou não sei se é ruim isso. Porque olha a roda, roda que ele fica. Acertei. Tá vindo um bicho ali debaixo? Acertei de novo. Acho que ele vai cair desse jeito. Errei. Porque o ângulo tá horrível. E se eu andar, ele vai pra baixo de mim. Aí fode, ó. Olha só esse ângulo, velho. Que merda. Minha flecha... Meu arco não desce mais que isso. Acerta, acerta, acerta. Só tenho 20 flechas. Toma. Outra. Ângulo ruim de novo. Meu deduzinho tá ali em cima. Caraca, velho. Isso aqui tá ruim de domar, hein. Vou tirar esse bicho dentro da água se não der certo. Vou ter que fazer mais flecha desse jeito. Acertei. Opa. Simulado do dor de novo. Vai. Cai, velho. Você tá muito difícil. Cai logo. Caiu. Meu Deus. Não acredito. E agora, deduzinho? Vou ter que esperar esse bicho de spawnar? Caraca. E agora, velho? Sai de mim, deduzinho. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir pra longe. Vou trazer os doduzinhos pra longe. Ele vai acordar. Vou trazer os doduzinhos pra longe. E vou subir com tudo assim, ó. E cair em cima dele, ó. Ele tá ali, ó. Eu vou cair em cima dele. Aqui os doduzinhos... Vai dar tempo de eu cair. Desagraram? Dá tempo? Dá tempo? Dá tempo? Acho que dá. Vou colocar a cela. Vou pegar ele pra mim. Rápido. Vem em mim. Vem em mim. Rapidão, rapidão. Equipa. É meu. Efetidade máxima. Tá desmaiado. Beleza. Lá vem os doduzinhos. Vem em mim. Vem em mim. Vem, Dudu Rex. Eu tô... Eu tô numa sinuca, galera. Eu tô numa cilada, Bino. Acorda, velho. Que merda, hein? Sai de mim. Sai de mim. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Os doduzinhos... Os doduzinhos spawnaram já. Agora é só o tubarão. Agora eu tô mais de boa. O tubarão é tranquilo, galera. Toma na cara do tubarão. Acorda, Dudu Rex. Opa. O que é isso? Pô, vai assustar a mãe, caralho. Acordou. É meu, bichão. Vem. Aí sim, galera. Agora toma. Come geral, porra. Essa doma foi tensa, hein? E dificinha, galera. Faz tempo que eu não tenho dificuldade pra domar um bicho. Que ângulo horrível, galera. Pra atirar, ele fica muito embaixo da gente. E é um roda-roda da porra. Esse D5, velho, não ajuda ninguém também. Meu Deus do céu. Mas é um vacilo. Agora a gente tem um dodozão pretasso lindo, galera. E essa cor não é única, hein? Porque vocês viram que o outro que a gente matou, 170, era meio avermelhado. Era meio marrom, né? Era feioso. Esse aqui é lindo. Ele é meio roxo, meio preto, ó. É, muito foda. 4 mil de dano. Vanilão, hein? Sem fazer nada. Sem upar nada. Insano demais. Caraca. Tô feliz, hein? Tô feliz. Pula ou não pula. O C ele vai se chamar do dozinho, ó. Não, ele dá uma bolada de fogo. Olha, galera. Esse é o Rafos do Shintion. Pou. Dá pouco dano? Dá pouco dano. Mas fica queimando bastante tempo, olha lá. Será que ele morre com o tempo? Morreu. Caraca. Da hora o fogo. Não é ruim, não. Olha aqui. Tem um bichinho... É um Saiyan aqui de... De folarela. Então, vamos matar. Um dodô. Um dodô. Um bichinho estranho. Vamos dar fogaréu. Olha. Toma. Tô sem upar nada, hein? Fogaréu. Parece que não tá vindo ninguém. Porque tinha um boss bem aqui outro dia, né, galera? Que a gente veio aqui. Bem nessa área aqui mesmo. Beleza. Toma, toma, toma. Tá de boa a vida ali. Eu tô vendo ali. Toma, toma. Tá um fracão pra matar esse bicho aqui. E eu não sei o quão forte ele é. Eu tô meio imprudente aqui. Mas acho que ele é, né? Tô forte assim. Fogaréu. Fogo no chão. Toma. Come, come, come. Caraca, tem o brilho. Não morre, galera. Morreu. Só pra falar. 51 Black Pearl. Deu umas coisinhas. Cadê meu costume? Não vai ter costume, não? Que diferente. Olha isso. Jungle Mammoth costume. Ah, é uma florzinha o costume daqui. Beleza. Vamos distribuir aqui que eu acho que a gente deu uma padinha legal. Eita. Não pula não, rapaz. 1 milhão de vida já? Olha, isso aqui é bom, hein? Então a gente tá mirando pra não acabar nunca. Melee. Muito melee. Olha. Deu XP, hein? Like demais. Legal, legal. Acho que a cara veio só tirar o thumbnail. Já saiu. Olha isso. 24 mil de dano? Nossa, galera. Esse é um dos... Acho que é o boss mais forte esse daqui, hein? Meu Deus do céu. Like demais, cara. 20 mil de dano já. E tem uns danos ao longo do tempo ainda, hein? Toma. Raidar todo mundo. Deixa eu ver se eu acho mais bichinho verde daquilo pra gente raidar aqui na floresta. Ah, tem outro ali, ó. Macaco. Macaco normal. Só não vamos mexer com o boss. Porque o boss é o boss. O world boss. Olha aí, macaquinho. Olha aí, macaquinho. Macaquinho. Só uma bala de fogo. Pou. E agora, fogareal? Já morreu? Nossa. Aí sim, hein? Eu quero descer pro farmar. Acho que vai vir ninguém não, né? A gente fica em cima dele de boa. Aqui. Ah, vou descer aqui pertinho. Opa. Gerboa? Opa, vou botar na gerboa lá que tem lá na base, galera. Que eu acho que é da Kali ou do Juninho. Não sei. Vamos procurar mais bichão desse pra matar, quer dizer. Esses filhotes de janguru aí. O janguru é o nome do boss dessa floresta aqui. Não vou botar nem um pouquinho de espírito nele, só... Ah, já tá leva a máximo, galera. Nossa, eu distribui o ponto dele uma vez só. Foi o... Foi aquele bicho que a gente matou no começo lá. Já foi cheia a parada. Eita, cuzão. Eita, um raio da geral. Esse bichão aqui é muito foda. Eu vou usar ele pra farmar geral. Olha ali mais! Ah, agora tem um urso também, ó. Toma, fogaréu. 5 mil de dano no cada fogo. Mais essa bola de fogo aqui pra você, que fica queimando com o tempo. Toma, fogo. E toma uma mordida. Come, come, come. Morreu. Caraca, toma muito foda. Gigante upteco esse costume. Eu vou pegar uns bichos, galera. Vou botar esses costumes que são muito lindos. Mata o ursão agora. Fogaréu. Fogaréu de novo. Bomba nele. Bomba nele de novo. E mordida. Come, come. Tapejaram a costume. Nossa, muito costume top, galera. E quanto item pra gente derreter? Isso daqui dá muito narcótica. Olha aí. Like. Vamos ver se a gente acha mais. Sai, rapaz. Oxe. Olha os meus pés. Ó, tem um... É um carno? Não, acho que ele não tem bola na cabeça, não. É só verde, só. Procura mais. Beleza, galera. Vamos matar esse bichão aqui pra gente finalizar. Que nosso bichão já está level máximo. Mas esse bichão aqui vai ser um bicho que eu vou usar muito, hein, galera. Na série, hein. Ó. Um raidá. Fogaréu. Fogaréu de novo. Ó. Não pegou direito. Explosão. Ó a explosão onde pegou. Lá no bichão do outro lado, ó. Esse bichão não dá nem dano. Toma vergonha. Toma. Explosão. Tchacabum. Deixa eu ver a vira dele como é que desce. Fogaréu. Olha isso. Drena, velho. Mas não dá ao longo do tempo. Uma mordida. Morreu. Já era. Muito foda, hein. Muito foda mesmo. Vamos pegar aqui pra ver. Esse aqui nunca vem o loot dele. Esse aqui na mãozinha dele. Pra não levar dano. Meia galosseros. Um pouquinho desse aqui que eu gastei muito hoje. Mais Black Pearl. Like. Só formando Black Pearl de boa. Mas é isso aí, galera. Deixa eu estacionar ele aqui no sol. Mata esse bichão. Vacila aqui. Estacionar ele aqui no sol porque... Puta vida, velho. Eita, peraí. Quem é você? Enterrobird no meu pé, galera. Como assim, velho? Sai fora, mano. Ô, louco. Deixa eu descer aqui na mãozinha dele de novo. Tá. Aí, beleza. Olha aí, galera. Que bichão insano. Calma aí. Deixa eu tirar ele daqui. Do follow. Nossa, muito lindo, galera. Muito lindo. Pretão. Pegamos uma das cores mais bonita, hein. Gosta muito do Dodorex pretão assim, ó. Olha que show. E ele é muito bom. A jogabilidade dele é top. Ele não precisa nem o Paz Piz. Já vem com uma velocidadezinha legal. Vira rápido. É o tal do bichão, galera. Muito bom mesmo. Temos o Dodorex pequenininho na base. Agora temos o grandão. Temos dois bosses tamados. Deixem nos comentários aqui qual o próximo boss que vocês querem que eu pegue. Vamos ver se a gente faz a parada do artefato ainda. Não falei com a galera ainda. Pra gente ver se a gente dá um artefato, um destroyer. Pra cada um. E a gente vai atrás da Manticore no próximo. Talvez se galera... Se vocês toparem também. E é isso aí, galera. Espero que vocês estejam gostando. Estejam gostando da nossa série. Sempre confundo. Sempre esqueço essa palavra. Estejam gostando da nossa série Extinction. Vou trazer também a Comis Alive que tem os alfa novo lá e tal. Vou fazer umas paradas lá. Mais biônicos também. E é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui.